Olá, eu sou Kellen Severo, jornalista e direto da AgriShow, a convite da John Deere. A gente vai começar agora o Três Perguntas sobre o Agro. Nosso convidado é o Sullivan Prado, analista de geotecnologia da Usina da Pedra. Sullivan, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Primeira pergunta tem a ver com tecnologia. Qual foi a tecnologia que mais marcou a sua experiência no agro, hein? Com certeza, a chegada do GPS, do piloto automático no agro, alavancou muito todas as mudanças positivas que a gente teve hoje, né? Por que, Sullivan? O GPS, ele garante que a gente consiga ter uma efetividade melhor no plantio, uma qualidade melhor e manter o paralelismo entre as linhas de cana. Esse paralelismo, ele garante que todas as linhas tenham o mesmo espaçamento e todos os equipamentos que vêm após o plantio, eles vão andar nessas linhas, que a gente chama de entrelinha. Então, ele não vai pisar na muda da cana e nem na soca quando for segundo corte e aí por diante. Que ganho isso gerou? Produtividade, né? A gente consegue extrair muito mais cana da mesma área, mesmo porque o GPS também possibilita nós fazermos um projeto mais elaborado de plantio, de linhas de plantio, aproveitando melhor a área disponível. Você está há 10 anos trabalhando com tecnologia e imagino que teve que se adaptar a tudo isso. Como é que funciona esse processo de adaptação a novas tecnologias? Porque os ganhos em tecnologia são crescentes e diários. Sim, sim. Cada dia, cada tecnologia nova que entra, ela acrescenta uma oportunidade melhor para nós na cultura, né? Com certeza, o treinamento do pessoal, capacitação do pessoal que trabalha diretamente com esses equipamentos, desde operador, projetista, analista dentro do escritório, ajuda muito nessa questão de estar por dentro do que está acontecendo. Então, a capacitação é muito importante. O que vai ser a tecnologia? O que vai ser o futuro do agro na sua visão? Quando a gente fala de futuro, Helen, não podemos sair de dois temas. Automação e conectividade. Automação das operações agrícolas, envolvendo até inteligência artificial, que já é uma coisa concretizada hoje, já está aí. É o presente. Já está aí, né? E isso vai automatizando essas operações, a gente tem ganho de produção, de produtividade e também a conectividade, né? Nós dependemos dessa conectividade rural rápida para a gente fazer essa automação, para a gente conseguir implantar essa automação. Então, eu acho que um futuro muito próximo é a automação e conectividade. Ou seja, é um agro mais digital e mais autônomo, criando e abrindo espaço para que vocês possam refletir mais sobre outras decisões e se aprimorar nas atividades? É para isso que serve toda essa tecnologia? Exato. Isso. Isso vai trazer informações mais rápidas para dentro do escritório, vai servir para nós tomarmos decisões mais rapidamente, né? E já levarmos essas decisões para o campo quase que em tempo real para tomar a decisão e resolver o problema em si ali, se está encontrado, né? Você está preparado para essa nova onda? Estamos nos preparando, né? A gente está sempre buscando conhecimento, sempre mostrando parcerias, capacitando os profissionais para a gente estar preparado para a nossa nova onda tech, né? Qual é a palavra-chave para surfar essa nova onda tech? Capacitação. Capacitação e parceria. Eu acho que é o primordial. Muito obrigada pela sua experiência, por dividir conosco o Sullivan Prado, analista de geotecnologia da Usina da Pedra. Volte sempre. Eu agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, com todo mundo aqui da John Deere. Eu agradeço o convite. A gente também agradece a sua presença. Três perguntas do Agro. Fica por aqui. Até a próxima.